Olá meus amigos, minhas amigas, a todos vocês que nos acompanham pelo nosso canal, o Sr. Lindo Douglas Aguiar, esse canal que é abençoado por Deus, né? Aí então, nós temos essa certeza de que somos realmente abençoados por Deus, galera. E é por isso que estou aqui, ó, para mostrar um pouquinho, tá? É, fugir um pouquinho do nosso assunto, né, que no outro vídeo, se Deus quiser, eu estarei trazendo aí, né, como está, né, a floração, né, a... No atual momento, né, nós estamos hoje no dia 1º de outubro, tá, galera? É, das nossas matrizes de cataia, tá bom? Continuo avisando vocês, aí trabalham com folhas, mudas, né, e quando tem sementes, a gente trabalha com sementes de cataia também, tá, galera? Mas hoje quero mostrar aqui para vocês, aproveitar que eu estou dando um rolê aqui no estuário, né, no complexo estuarino Iguape, Ilha Cumprida, Cananeia, Para mostrar um pouquinho para vocês aqui da nossa paisagem, tá? Está um pouquinho chuvoso, né, está... Aliás, tem quase mais de mês que está chovendo, tá, galera? Mas a chuva deu uma trevinha, então estou dando uma... Um passeio aqui pelo nosso complexo estuarino, nosso estuário, né, também conhecido como o ar pequeno, tá, galera? Aí eu, então, já estou aproveitando para fazer esse vídeo para vocês, ó, e agradecer a todos vocês, tá bom, galera? Ó, os meus companheiros estão aqui comigo, tá? Nós estamos dando um rolê aqui de barco, né, e... Contemplar essa natureza linda, né, que Deus nos proporcionou, tá? Deus nos deu aí para que pudéssemos, né, estarmos não só admirando, né, mas também cuidando de tudo isso aqui, tá? Isso aí é o ordenamento do Senhor, e a gente deve... A gente deve conservar aquilo que Ele nos deu, tá, galera? Então eu quero desejar... Agradecer a todos os novos inscritos aí, a todos vocês que nos acompanham pelo nosso canal Sueli Douglas Aguiar, tá? E quero desejar a todos vocês, galera, todos, todos mesmo, um feliz e abençoado mês de outubro, tá? Eu deixo vocês aí com esse cenário lindo, paradisíaco, né? Aí que é o nosso complexo toarino aí, Iguape, Ilha Comprida, Cananéia. Nós estamos aqui em Pedrinhas, né, na região de Ilha Comprida, tá, galera? E do outro lado ali é Paricoera Sul, né, Cananéia, Iguape, né? E nós estamos aqui, ó, pra agradecer a Deus, né, e agradecer a todos vocês, e pedir, ó, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida de todos os seus familiares, tá? Que a graça do nosso Deus seja sobre vocês e sobre todos os de sua casa, tá, galera? Que tudo te vá bem aí nesse mês de outubro, e que possamos ser sempre gratos ao nosso grande e poderoso Deus, tá? Um abraço a todos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, galera!